Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Augusto Rock e no vídeo de hoje trago pra vocês, finalmente, o comparativo do Logitech G435 versus o Ravit Fux H3. Dois headsets de excelente custo-benefício pra quem deseja adquirir o seu primeiro headset sem fio, que é uma maravilha depois que você adquire, rapaz, é um caminho sem volta. E nesse review você vai conferir muitas informações, como vocês já sabem, aqui dos meus comparativos e o link de compra dos dois tá aqui na descrição do vídeo. Mas sem delongas, vamos começando a partir de agora pelo unboxing. E as caixinhas são bem semelhantes, em mesmo formato, contendo o fone destacado à frente junto de outras informações, enquanto que nas laterais segue aquele padrão que já estamos habituados e na parte de trás as especificações. E pra agilizar então já vou logo abrindo as caixinhas e retirando tudo para que assim a gente já possa analisar o conteúdo. E as duas marcas enviam adesivos com sua logomarca, sendo o Logitech bem grande. Da mesma forma que papéis informativos, manual, os dois acompanham também o cabo USB-A para tipo C, para carregar o fone. E no caso do Havit, você consegue utilizar com conexão direta via cabo USB-A. Ou também com esse outro cabo que também acompanha de tipo C para P3. O que pode ser bem útil para consoles e alguns celulares que ainda possuam entrada P3. E para concluir os acessórios, ambos contam com sua Dong Wireless 2.4 GHz pequenas e ótimas para não chamar muita atenção no setup. Mas agora sim com os dois em mãos fica mais perceptível que eles são bem semelhantes e que a Havit seguiu outras marcas lançando seu modelinho ao estilo do G435. E os dois contam com algumas variações de cores. Estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem melhor. Mas vamos lá, na concha esquerda os dois possuem entrada tipo C, botão multi, botões de volume e o botão power. Esses botões servem também para alteração de modo de áudio e o modo de pareamento, que é tudo informado no seu manual. O Havit contém microfone removível, que enquanto não está sendo usado você tem essa tampinha bacana aí. O microfone do Fluxy H3 é em tamanho suficiente e bem maleável e conta com a espuminha na ponta, diferente do G435 que é embutido ao estilo do Sony Plus 3D, entretanto que peca um pouco em sua qualidade de captação nos ruídos externos. A ácido de ajuste lateral dos dois é em plástico e trabalha com um deslize. Ambos travam muito bem na posição que você deixar, mas é notório que o G435 possui um deslize mais suave e fluido. Algo mais específico e que não vai interferir em muita coisa, mas acho importante citar para vocês. Agora no topo da headband, enquanto o Logitech é vazado e com apenas um tecido à sua volta, sem estofado algum, o Fluxy H3 conta com revestimento em tecido e é todo almofadado, o que refletiu e muito na minha experiência de conforto, principalmente ali na parte interna da headband, que agora fica mais evidente para vocês verem como o G435 fica em contato direto com o plástico na cabeça, enquanto que o Fluxy H3 conta com esse estofado aí de uma extremidade à outra. Quanto à estrutura, os dois são bem semelhantes, sendo bem flexíveis e não apresentam rangidos. Por serem bem leves e maleáveis assim, acho bem difícil de ocorrer quebras. Agora suas repads são também de mesmo tecido, com a mesma experiência tátil e de isolamento. Ambos são macias e tem boa circunferência, então mesmo as pessoas que possuem uma orelha um pouquinho acima da média em tamanho, não devem ter problemas. Agora quanto à profundidade, o G435 leva a ligeira vantagem, pois ele possui sua estrutura interna angulada, sendo mais profunda no sentido onde geralmente as orelhas se abrem, diferente do Havit que é totalmente reto. Então para quem possui as orelhas mais abertas, a indicação seria para o G435. Mas agora que analisamos a parte estética dos dois e estrutural, comenta aí qual gerou mais interesse em você, pois a seguir vamos nos aprofundar mais ainda nos dois. Começando pela pesagem, que os dois são bem leves, como dá para ver, mas o G435 possui 22g a menos que o Fuxy H3. Entretanto, passando agora minha experiência de conforto, primeiramente com o Fuxy H3, as 22g não refletiram em nenhum problema, então quanto a isso pode ficar tranquilo, pois é muito confortável no geral. As conchas ficam muito clipadas na cabeça, mas também não ficam soltas. Elas não esquentam e também não isolam o som externo. Já sua headband segura muito bem o headset na cabeça e não causou incômodo algum durante as diversas horas de uso, o que difere bastante do G435, que me trouxe um enorme desconforto no topo da cabeça, justamente por conta da headband não ter um mínimo destopado. Eu sentia a todo momento o plástico pressionando a cabeça e com o passar das horas isso só aumentava. Mas, quanto às earpads e à questão do clamp, ele se assemelha totalmente à experiência que tive com o Fuxy H3. Algumas pessoas relataram não sentir o desconforto durante o uso como eu citei, e conversando com elas, percebi que elas relataram que possui um cabelo volumoso, então provavelmente se você tiver o cabelo baixo como o meu vai acabar sentindo esse desconforto que eu citei. Vamos testar a partir de agora o seu microfone, sendo utilizado no celular Android através da conexão Bluetooth, e estamos sem filtros ou qualquer tipo de edição no vídeo. E vamos testar a partir de agora o microfone do Logitech G435, sendo utilizado no celular Android através da conexão Bluetooth, e estamos sem filtros ou qualquer tipo de edição no vídeo. Agora em nosso teste de volume, dá pra notar que não é porque os fones se parecem esteticamente, que eles vão ter a mesma qualidade em tudo. E nesse caso, o Fuxy H3 superou bastante o volume do G435, o que dá pra perceber também em nosso teste de frequência, que em praticamente todas as barras o Fuxy supera o G435. Entretanto, notamos que nas três primeiras barras da esquerda, um aumento maior, o que mostra que o Fuxy H3 apresenta mais grave que o G435, e eu vou falar melhor a respeito disso agora, onde vou transmitir primeiro a minha experiência de áudio com o Logitech G435, onde seu áudio me agradou muito e sem dúvidas é um dos pontos altos aqui desse headset. Seu áudio é aberto e nítido, contendo grave e satisfatório para a música. Acho ele bem completinho e ideal para a música, jogos e assistir seus vídeos. Você vai ter com certeza uma experiência ótima aí na qualidade de áudio. Já para os games de FPS, ele direciona muito bem e com seu grave agradável, contribui para uma boa imersão sem atrapalhar a sua gameplay. E aproveitando agora para comentar um pouco sobre os testes de microfone dos dois, como padrão eu sempre utilizo os testes de microfone no celular aqui nos comparativos, e sendo dois fones que possuem a conexão Bluetooth, eu acabo utilizando sempre esse modo de pareamento no comparativo, e isso você pode ver aí nos outros comparativos que eu já trouxe no canal. E infelizmente, coincidiu de ser a pior conexão para a utilização do microfone do Fux H3. O Havit em modo Airis apresenta qualidade tão boa quanto o do G455, e se você utilizar ele via cabo, vai ser melhor ainda. Entretanto, acaba matando a liberdade de se usar com fio. Então, no geral, os dois possuem qualidade aceitável para um fone sem fio, entretanto, acredito que o Fux H3 fique na vantagem pelo microfone não captar tanto som externo, o que pode influenciar diretamente para quem utiliza o fone em lugar que há muito barulho. Portanto, se você pretende usar bastante o microfone, acredito que a melhor escolha seja pelo Fux H3. E caso você queira conferir os outros testes de microfone, em modo Airis ou com fio, seja no Fux H3 como também aí do G435, estou deixando meu review completo dos dois modelos aqui na descrição do vídeo. Lá vai ficar mais claro para vocês a qualidade de cada um deles. Mas trazendo agora a minha experiência de áudio com o Fux H3, infelizmente ele conta com áudio fechado, ou seja, levemente abafado. Ele me agradou muito em músicas e vídeos, mas já nos games de FPS acaba não entregando muitos detalhes e direcionamento na gameplay. Porém, o que pode ajudar um pouco é seu 7.1 emulado, que não costumo ser muito fã, mas a experiência que tive com este foi boa, ajudando a eliminar um pouco o grave e meio que abrindo o áudio, então te entregando um melhor direcionamento nos jogos de FPS. E como vimos anteriormente, o fato dele contar com maior volume não necessariamente significa que ele seja superior em qualidade sonora, e que ao menos ao meu gosto, o áudio do G435 me agrada mais. Mas agora, em minhas considerações finais, trago que o Habit conta com uma bateria de quase 24 horas de autonomia em modo wireless, bem superior à média das 18 horas ali do G435, que é informado pelo fabricante. Entretanto, agora o que talvez traga um grande peso na sua escolha seja o fator garantia, que enquanto que a do Habit Fux H3 é de apenas 3 meses, a do Logitech é de 2 anos, ou seja, 21 meses a mais, o que te traz uma grande tranquilidade, principalmente levando em consideração que estamos falando da Logitech, que possui um dos melhores RMAs do mercado tech. Mas agora você pode me perguntar, Augusto, qual o melhor? Aí eu vou te interromper, infelizmente, e vou te pedir pra você perguntar como. Então você vai começar a sua pergunta aí nos comentários, como, tarará, tarará, tarará. Cara, não podia deixar passar isso aqui. Mas enfim, eu indico pra você o Habit Fux H3 se você tiver pouco cabelo, pra não ter problemas com conforto igual eu tive com o G435. E que também não quer um fone pra jogar competitivamente os games de FPS, por exemplo. Vai ter um bom áudio, possível de equalização também em softwares como SteelSeries GG, que eu trouxe um guia recentemente bem simples pra você aí transformar a qualidade de áudio do seu headset, e também a de microfone caso queira. E se você também for utilizar o microfone, que acredito que vai te dar menos dor de cabeça que o Logitech. Agora se você gostou do G435 e tá pensando em escolher ele, eu aconselho apenas pra que, se você for priorizar a qualidade de áudio mesmo, e que não vá utilizar tanto assim o seu microfone. Ou já tenha um microfone de mesa, por exemplo. Então vai ficar bem tranquilo, e caso você seja o tipo de pessoa que se apega aí ao seu periférico, né, aquela pessoa que tem amor ao produto, e que usa o negócio até esfarelar mesmo. E aí no caso do Logitech, que tem dois anos de garantia, vai te dar tranquilidade muito maior e não vai tirar seu sono a longo prazo. Então pessoal, no geral é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e ele tenha te ajudado aí pra você tirar as dúvidas quanto a cada um deles. E se você gostou do vídeo, eu peço muito o seu like aí, e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu peço também que você compartilhe esse vídeo pra algum amigo seu que tá precisando trocar de fone, e que curte conteúdos técnicos assim como os que eu produzo. Eu já tenho mais de 500 vídeos aqui no meu canal no YouTube, e tem muito mais por vir. Hoje em dia eu vivo somente com a criação de conteúdo, e a sua ajuda é muito importante pra um canal pequeno como o meu. Se quiser, me siga também aqui no Instagram que aparece na tela, lá você vai conferir outros conteúdos e também ficar por dentro dos spoilers aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos na próxima, fique com Deus, um forte abraço e fui!